E aí, galera, Grayful Buster aqui, estamos aqui de novo pra mais um podcast, dessa vez nós estamos trazendo o Deus Capucho, o eterno top 1, mansalvo Capucho! Fala, galerinha do bem, tudo bem com senhores? Capucho na área pra mais um vídeo, dessa vez um bate-papo com meu amigo Gray, boa noite a todos aí, obrigado do convite, tamo junto, espero poder tirar algumas dúvidas aí, esclarecer algumas coisas, bater um papo aí legal com vocês, obrigado aí Gray, do convite. Mano, não consigo segurar a emoção, que sinto saudade dessa abertura, eu tô quase igual cara, a minha é quase igual, inspirado em você. Obrigado, obrigado mesmo Gray, de coração, aceitei o convite por causa disso, cara, agradecer o carinho, a força, mesmo três anos parado aí, a galera ainda lembra, eu fico feliz, de coração mesmo, obrigado. É nóis, mano, eu tô quase realmente, tô quase chorando. É nóis, é isso, bora lá. Mano, sabe, de bala, por gravidez indesejada, por Aoi, por Belém, por Chico Cocó, que é o China, o Fábio, o Miriodas, o Blaze, o Kibinho, a Maia, o Tom, nosso querido tio Saitama, o Xomando, que vai ficar, não sei se por pouco tempo, mas espero que fique o podcast todo, mandar um salve pra todos vocês, mano, obrigado por estar vindo comparecendo, olha tanto de gente que tá nessa calma, tá doido, Kibinho, isso é, isso é você, capuxo, todo mundo quer ver você, mano. É, deu ferramenta pra ver se a coisa tá certa ou se a coisa não tá lá, tem, pô. Vamos pra sua pergunta agora, sua terceira pergunta. É, e a treta com o Lumei? Essa treta eu fiquei sabendo, eu não participei, não, mas fiquei sabendo. Eu não, eu não, eu não chamo nem de treta, assim, porque treta pra mim é uma coisa que você prolonga, entendeu? Eu chamo de um desentendimento, foi um dos, foi um dos maiores arrependimentos que eu tive, assim, entendeu? É uma coisa que eu tenho, assim, vergonha, foi a questão de como eu me portei. Eu sempre falei isso, até eu fiz um vídeo depois falando sobre isso. Não, não o que eu falei, mas sim como eu falei, entendeu? Aconteceu uma treta, pra quem não sabe, aconteceu uma treta que o Lumei tava numa live, e ele entrou lá no fórum, e ele começou a insinuar que uma conta que era do Ismael, que tava sendo tutor, que era minha, e eu tava usando ele, ou seja, usando o nome dele, o pseudono, né, dele, pra poder, meu, arrumar treta. E eu fiquei muito chateado, porque, assim como eu falei de lado zero, entendeu? De fazer a divulgação, um dos primeiros canais, se não foi o próprio primeiro canal que fez a divulgação dele, fui eu, entendeu? Porque eu vi as animações que ele colocou no vídeo dele, foi até o True Love até que viu a primeira vez, mostrou pra mim, e eu falei, caraca, olha que vídeo massa, e ele tinha, sei lá, 500 coisas lá inscritos, mil inscritos, não lembro, e eu falei, puta, qual o cara, a qualidade do trampo dele, e o cara não tá sendo visto, né, e fiz daí, quando eu coloquei o sorteio, não lembro disso, de 5 mil, eu coloquei que uma das coisas era você seguir o canal dele, entendeu? E fora isso, a gente trocou ideia várias vezes, a gente falava no disco de várias vezes, e a única coisa que eu fiquei chateado com ele, foi dele não ter vindo falar comigo, entendeu? Eu acho que se você, se você é brother do cara, ou se você tem uma consideração com o cara, qualquer coisa que fale, procura o cara primeiro, entendeu? Eu falo, ó Capucho, eu tô com essa suspeita aqui, tô com isso aqui, tô com esse vídeo, tô com esse print, o que que você tem pra falar sobre isso? E eu vou fazer uma live hoje falando isso, você quer entrar na live? É isso, eu acho que, eu acho que amigos e acima de tudo homens fazem isso, entendeu? E eu fiquei muito surtado, cara, por causa que eu achei uma falta de consideração, entendeu? Eu entendi, ele sempre foi, ele sempre teve esse lado, né, de treta, era o jeito dele, entendeu? Tem gente que gosta, tem gente que não, mas era o jeito dele, é o jeito que deu certo, e tudo bem, não tô aqui pra falar se tá certo ou se tá errado, mas a consideração que ele falava que tinha por mim, até pela divulgação, amizade, eu só achei que a gente tinha que ter batido um papo, entendeu? E quando eu fui falar com ele, depois eu já tava puto da vida, entendeu? E eu acabei falando alto, aí virou até meme, na época que eu falei que eu era coisa lá italiano, italiano fica bravo, fala mais alto ainda, o meu fone é aquele fone que tira o ruído, sabe, você não ouve, então eu não ouço a minha voz, eu falo mais alto ainda, e ali no vídeo ficou muito feio, entendeu? Então eu fiz questão de, no outro dia, postar um vídeo pedindo desculpa novamente, não pelo conteúdo, porque eu acho que eu tava certo, não é, não é o cara que é fodão e sempre tá certo não, mas nessa treta eu acho que eu tava certo, porque primeiro, eu fiz prova pra ele que não era, que aquilo era mentira, mas além de tudo, ele não veio falar comigo, então foi só por causa disso. Então é uma coisa que eu fiquei super chateado, porque aquilo que eu disse sobre o vídeo, entendeu? Era um vídeo que o meu filho de 11 anos, eu não ia querer que ele visse, entendeu? Porque não é assim que você resolve problema, acho que você resolve problema conversando. E ali eu falei alto, eu falei, sabe, de uma outra forma que não é muito legal, então se você falar uma coisa que eu tenho uma mancha assim, seria isso, entendeu? Esse foi um vídeo que eu fiquei, puta, fiquei chateado pra caramba, e se ele ver, acho que ele não vai, mas se ele ver isso aí, novamente, eu peço pra ele também desculpa da forma que eu peguei e falei com ele no dia, entendeu? Eu acho que eu não tinha direito nenhum, por mais que tivesse certo, ou achasse que tá certo, você não tem o direito de você gritar, ou de você falar mais alto com a outra pessoa, então, o meme fez, se você estiver vendo, desculpa. É isso aí, isso aí o meme também, caputo. Agora, vamos à pergunta do Xomano. O que realmente foi a outra final pra você parar de jogar na Luta Online? Então, cara, pouca gente sabe disso, eu nunca falei disso assim, até uma boa oportunidade, assim, uma coisa nova que você vai ter, assim, de primeira mão. Eu já tava meio, assim, cansado, já tinha dois anos, dois anos e meio de jogo, quase três anos, e tudo bem, vocês também passam gol, senão vocês vão passar por isso, a vida é assim, entendeu? Quando você faz a mesma coisa por muito tempo, chega uma hora que você cansa um pouco, que você desanima, tinha aquela questão da conta já estar já topada, não tinha muita coisa a fazer. Na minha época, na minha época, tinha muito menos coisa do que tem hoje, se você fala mal hoje, assiste vídeos de três anos atrás, você vai ver como era duro pegar força, entendeu? Porque você não tinha sistema, você não tinha da onde tirar força, mas a gota d'água mesmo, Gray, foi que, cara, na época tinha o tutor, que era até moderador, era o Crazy, não sei se a galera lembra dele. Era um dos, era um dos mais, era um dos mais ativos, assim, era um dos mais participativos e antigos, e cara, eu fiquei batalhando com ele, no fim, até o Pride também, a gente ficou batalhando quase seis meses com a empresa, moderadores, administradores, pra gente pegar prenda, pra gente fazer coisa, era sorteio. Justamente voltando naquilo que eu já falei várias vezes, e vou falar outras tantas vezes nesse vídeo aqui no bate-papo nosso, porque eu acho que é importantíssimo a questão do free, entendeu? Então eu falei, pô, Crazy, tem que ter alguma forma da gente, pô, ver lá com a empresa, é impossível o dinheiro que eles ganham e não ter nada, eles não darem código, não ter um sorteio, não ter um nada pra que o carinha lá que esteja na conta free dele consiga pegar a coisa lá, cupom, ou ele consiga pegar item do jogo de forma grátis, e cara, o Crazy ficou brigando e, nossa, era vídeo meu, ele mandava vídeo, olha, tá com 20 mil inscritos, olha isso, cara, vamos lá, dá uma chance, pedindo, ficando seis meses, até, cara, eles deram, na época, o Grey, era, acho que mil códigos que a gente ia sortear, mil, mil códigos, a gente ia começar com uma leva de, se eu não me engano, acho que era 400 códigos, 500 códigos, cara, o Praia de Tava Par também, qualquer coisa o Praia de, depois fala, mas é isso, mais ou menos, coloca aí, 500 códigos, e a gente colocou no fórum, animadão, entendeu? Tipo, ó gente, olha o que a gente conseguiu, puta, estamos seis meses, estamos na luta, estamos na briga, conseguimos o código, e o que que o Asis disse? A gente vai usar isso como teste, vamos ver qual que vai ser a repercussão, como é que vai girar isso aí, na comunidade, se der uma movimentação legal, se der a turma, a gente vai fazer muito mais disso, e muito melhor, até com ninja, eles tinham falado até de dar freg de ninja, ou de dar ninja todo, ou de dar ferramenta, ia ser uma coisa, cara, o Crazy colocou no post, acho que deve ter um post, até hoje no fórum, se vocês forem atrás, o Crazy colocou no post que a gente ia fazer isso, ia fazer o sorteio, e que ia começar, começar pelo meu canal, meu, todos os comentários negativos, por que por ele, isso é uma panelinha, isso é uma máfia, isso é não sei o que, e cara, deu totalmente errado, a coisa foi pra outro lado, sendo que eu não ia ganhar um centavo, eu não ia ganhar nada, a gente nem podia participar, e era, gente, a minha conta tava topada, como eu disse, você acha que eu ia fazer tudo isso pra ganhar 200 cupons, 100 cupons, sei lá quantos cupons eram, e mais uns potzinhos, algumas coisas, mas cara, pro cara que nunca cachorro, pra aquele de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos, o cara que tá na conta nova começando, imagina ganhar isso, incentivo, mas não, virou uma outra coisa, a comunidade começou a descer a lenha, cara, quando eu li isso, eu falei, Crazy, tô fora, não vou fazer sorteio nenhum, tira o meu canal daí, na época acho que foi o Pride que fez, e mesmo assim acho que foi 200 ou 150 códigos que ele fez, a galera desceu a lenha também, daí eu falei, cara, parece aquele cachorro de rua com fome, que você vai dar ração e ele te morde, sabe, eu falei, porra, olha, a gente ficou quase, sei lá, seis, juro, foi no mínimo seis meses, batalhando, pensando, e a galera, não sei o que que foi, cara, a galera surtou a questão de, ah, mas por que o Capucho, sendo que não era, era só porque na época era o maior canal, entendeu, então assim, qual que é a forma de você fazer divulgação de uma coisa nova, é pegar o maior canal e fazer um sorteio lá, mas depois ia ser o Smy, depois ia ser o Lumei, depois ia ser o Pride, hoje já ia ser o Grey, sabe, então assim, era só o início, era um teste, e o teste deu totalmente errado, tanto que chegou na China lá, os caras falaram assim, para, acabou, entendeu, tiraram os que não tinham feito o coisa da sorteio, ou seja, o Pride acho que chegou a sortear 150, 100, não lembro quanto foi, e os outros, sei lá, 200 e tanto, 300 e tanto, a empresa pegou de volta, então isso aí pra mim foi a gota d'água, sabe, eu falei, pô, já tô desgostoso com o jogo, já não tô muito, e os, puta, o sonho que eu tinha de fazer comunidade forte, fortalecer a comunidade, brigando por causa disso, uma coisa legal pra caramba que você ia ter participação no fórum, você ia ter que, meu, justamente seguir canais, ou seja, pensa só, empresa distribuindo código, pra seguir o canal do Grey, seguir o canal da Nanda, seguir o canal da Maia, seguir o canal não sei de quem, meu, ia ser bom pra todo mundo, todo mundo ia ganhar, só que a comunidade viu pro outro lado, entendeu, eu falei, então pra mim chega, sabe, então pra mim não, se eu não tô mais bem-vindo aqui, entendeu, eu pego a minha maletinha e sai fora, foi isso, eu nunca falei disso, cara, primeira vez depois de três anos. Mano, no caso, o fórum do Maroto, mano, não presta, ele é muito toque, tá doido, qualquer coisa que você poste no fórum dá merda, é muito toque, as pessoas que mexem elas são as mais tóxicas possíveis. Então, Guê, mas a galera, ela tem que, ninguém tem que ser, sabe, ninguém tem que ser brother, ninguém tem que ser amigo, só que você tem que entender que você tá numa comunidade, você estando numa comunidade, você tem que saber falar, você tem que saber ouvir, você tem que ter respeito, se você quiser respeito, você tem que respeitar o outro, e a galera acha que é um mundo sem regras e sem leis, como eu te disse, o cara coloca um nick, João 234, e atrás do computador ele é o machão, entendeu, é aquele cara que acha que pode falar o que quer, que pode xingar, que pode xingar mulher, que pode xingar raça, que pode xingar sexo, que pode xingar religião, que pode xingar onde você mora, que pode xingar se você é pobre ou se você é rico, só que, gente, primeiro, tem lei, tem regra, e segundo, isso, você só tá dando um tiro no próprio pé, é como eu disse, você tá afastando os jogadores daquele jogo que você gosta, do jogo que você gasta tempo, que você gasta dinheiro, que você gasta, sabe, energia, isso aí pra mim é uma das maiores burrices que tem, é como que você vai tá fazendo uma coisa que você sabe que é ruim pro jogo que você joga, eu não consigo, sabe, não tem lógica isso, é aquele papo que a gente tava tendo antes aqui do vídeo, não tem lógica, eu não consigo ver qual é a lógica de você tentar afastar os outros do jogo, ao invés de você tentar chamar cada vez mais gente pro jogo que você gosta, querer que o jogo cresça, entendeu? Eu só não entendo uma coisa, desde quando chamar alguém de pobre virou palavrão, porque antigamente era xingar alguém, se xingava a mãe do cara, o cara ficava doido, agora se xingar o cara de pobre, o cara me chamava de pobre, eu falava só, você quer me dar dinheiro? Mas na época o pessoal achava que chamar o outro de rico era coisa de me xingar? Ah, seu rico de merda! Eu falei, cara, você sabe que você tá xingando o cara de rico? Qual que é o xingamento seu, chamar o cara de rico? Eu falei, boy, eu falei, caraca! Agora entendi, antigamente era rico, aí eles passaram a chamar de pobre pra xingar a filho Não, mas o cara só tem que saber que, é que eu falo, Gray, isso é muito bom pra uma criança de 9 anos, uma criança de 8 anos, ou um burro velho de 50, 60 anos, entender que na internet não é terra sem lei, entendeu? A internet não é uma terra que o cara pode falar o que ele quer e sem ter, não, ele tem que entender que tudo que você fala, principalmente público, ou num podcast, ou num vídeo, ou numa live, ou num fórum, num post, você é responsável por aquilo, entendeu? Você pode ser criminalizado por aquilo, você pode ser chamado a comprovar aquilo, tem que tomar muito cuidado. A gente tava falando lá da coisa lá, Maia, uma das coisas que eu sempre fiquei sentindo é de não ter mulher no jogo, cara. Na minha época, na minha época, que a gente tinha, é que eu tô falando, o disco de nosso chegava a ter 200 pessoas em calo, o nosso disco chegou a ter pico de 10 mil membros. Mulheres tinha 10, na calo tinha 2. Por quê? Porque entrava, o cara via que era coisa na mulher, já ia pro lado sexual. E, gente, para, pelo amor de Deus, entendeu? Porque ela é mulher, ela não tem direito de ter uma conta, não tem direito de também jogar, não tem direito de ter uma conta forte, ou conta fraca, ou de bater no C, ou de pegar apanhado C, sabe? O cara, tudo, ele já fala de, ou em termos disso, ou em termos de vai lá pilotar fogão, vai lavar roupa, sabe? Nós temos que parar com isso em termos de 2022, né? Eu acho que já foi essa época, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar justamente fazer o oposto, entendeu? Tornar a gente, o jogo, ambiente saudável, em que as mulheres se sintam confortáveis de estar no jogo, entendeu? Exatamente, é isso que nós temos o top rank feminino, caramba, eu vi o top rank feminino, eu vi, muito legal. Eu vi, muito legal. Vamos mandar os parabéns aí para a adulta aí, que maduzinha, tutora, que mostrou para a gente esse top rank aí, hein? Eu achei uma iniciativa muito legal, eu vi e dei até os parabéns, eu acho que foi para ela mesmo, eu até fiz um comentário no vídeo que eu achei muito legal, e se ela fizer ainda, meus parabéns, que ela faça e que ela continue fazendo, porque isso é muito legal, isso é muito legal mesmo. Assim como o top rank free, eu achei muito legal também, não lembro se foi no meio ou se já foi o Smile, não lembro quem foi que fez, mas algo, entendeu? Iniciativa, ah, o Fer, pô, o Fer, no podcast dele, Greg, que ele fez contigo, quem não viu, assista, que o cara é outro cara que tem várias coisas massas. Meu, ele fez um paneio para dar premiação para os outros, e os outros xingou, cara, como isso, gente, o asmovi, como? Eu fiquei doido também, eu estava aqui, escutando, eu queria ter participado, pô, o cara vai simplesmente, eu vou ter que montar uma compra e mostrar a minha habilidade no jogo, jogo, e mesmo se eu perder, eu ainda vou ganhar alguma coisa, e o cara, o cara que fez não tá ganhando nada, ele só tá dando nada. Não, xingar o cara, Greg, que cara, que mais gente faça isso, imagina se todos os cashers, se todos os top aí, entendeu, cada um no seu server, na sua guilda, também fizesse isso, olha que exemplo legal, olha que coisa legal, olha como você ia movimentar o jogo, a comunidade, mas não, o primeiro que faz, toma pedrada, toma paulada, ele vai fazer de novo? Não, só, não, só se for burro, só se for burro, é que nem a empresa lá atrás, eu, o Pride e o Crazy, a gente fica seis meses brigando para conseguir código para dar para a turma, olha que a gente fala que vai dar, o pessoal taca pedra, gente, qual o sentido disso? E depois eles esquecem o jogo de falido, pergunta do Gravidez Indesejada, Capuchão, algum dia você vai voltar com o canal? Cara, eu penso, é como eu disse, eu penso, até tentei gravar outros jogos, até joguei aquele Genshin, joguei por pouco tempo também, mas é complicado porque o canal acabou ficando preso ao jogo, né, tipo, quem fala, cara, o nosso canal, é que eu falo, imagina você fazer uma coisa para a tua guilda, né, que a gente criou ele, eu falo a gente porque eu sempre tive o Lúcio junto, tá, então eu falo a gente por causa disso, não é eu que estou falando eu como sendo, eu como sendo terceira pessoa, não, tá, não tenho esse ego, não, estou falando porque sempre, sempre teve o Lúcio junto, eu falo porque, cara, a gente criou para a guilda porque era uma coisa de estar passando aquela fase de, acho que é fase de teste, não era, que tinha aquelas fases de teste e a gente começou a, e a gente começou a gravar vídeo, aquele CDC, lembra que tinha, o CDC, então, e a gente, então, e a gente fazia com dica, com comp free, com ninja fácil, e a gente fez para o nosso server, e o nosso server começou a falar para outros caras, e outros caras começaram a falar assim, pô capuxo, mas o cara falou para mim, mas eu não entendi muito bem, você não vai gravar um vídeo? Explicando, a gente começou a gravar, então, ou seja, uma coisa que foi totalmente sem ter nenhuma, a gente há três anos atrás bateu o pico de 30k, cara, se você pensar há três anos atrás, você ter 30 mil inscritos para um jogo exclusivo, ou seja, o canal só falava de Naruto, é muita coisa, é muita coisa, entendeu? E mesmo hoje, três anos, ainda tem, acho que 25 mil ou 24 mil inscritos, entendeu? É muito legal, é muito legal, agradeço, agradeço mesmo, e quem sabe, o Fer, como eu disse antes do seu, o Fer deixou a conta às ordens, o Rulis deixou a conta às ordens, tem a que era do meu filho, que é até uma tranca nível, nem sei se hoje tem isso também de tranca nível ou não, mas na época, a dele era tranca nível, e quem sabe, quem sabe, eu nunca, eu nunca digo nunca, entendeu? Quem sabe? É a minha também, né? Agradeço, agradeço, obrigado mesmo, gente. Pergunta do tio Saitama, Capuxo, o que você achava sobre o hit dos eventos do jogo na época para frizz e cash, desde a roleta com prêmios de ninjas, etc. Cara, isso sempre foi um absurdo, cara, eu sempre achei, eu sempre achei o cúmulo, isso, eu acho que, eu acho que a empresa, ela peca, óbvio, eu não vou chover no molhado e falar que toda empresa vive de lucro, tá gente? Então a empresa, ela tem que ter dinheiro, ela tem que pagar as contas dela e tem que ter lucro, então, ponto, tá? Então, ponto, isso não tem como ninguém falar o contrário. Agora, ela tem que, ela tem que se, ela tem que se também pegar e tocar que quem sustenta o jogo são os frees, entendeu? E eu acho que, na minha época, pelo menos, era muito isso, não sei hoje que, sinceramente, eu não tô tão a par agora, tem uns 15 dias que eu tô mais a par, assim, que eu tô vendo mais vídeo, tô mais, eu fiquei fora esses três anos, na minha época, Grey, quase não tinha evento de free, cara, era muito difícil um free conseguir um ninja, ele só ia conseguir esse ninja?